Convido inicialmente o professor doutor Elival da Silva Ramos, que é professor de Direito Constitucional titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também procurador-geral do Estado de São Paulo. Convido ainda o doutor Zé Levi Melo do Amaral Júnior, que também professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é também secretário-executivo do Ministério da Justiça. Esclareço que essa audiência cumpre decisão desse colegiado em atendimento aos requerimentos número 1 do deputado João Campos e requerimento número 5 do deputado Jorge Itadeu Mudali, aprovados por esta comissão. Os convidados falarão basicamente sobre a defesa da vida e, de modo especial, sobre a perspectiva do ativismo judicial e suas consequências para o Estado de Direito. O tempo concedido a cada um dos palestrantes inicialmente, e que caso necessário desejar, esclareço que poderá ser ampliado para que seja garantida a completura das suas argumentações, será de 20 minutos. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão se inscrever previamente junto à nossa mesa de apoio. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição. Formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo para resposta. Aos deputados, são facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início efetivamente à nossa audiência, pelo que concedo agora a palavra, pelo tempo já descrito, o doutor Erivaldo da Silva Ramos, professor de Direito Constitucional da USP e procurador-geral do Estado de São Paulo, e que muito o professor nos honra com a sua presença, uma vez que conhecedores que somos de sua larga experiência acadêmica, do seu longo comprometimento com o ensino do Direito Constitucional do Brasil. Com a excelência, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero, especialmente, agradecer ao deputado Hernando Luce pelo gentilíssimo convite que me formulou para estar aqui nesta tarde na Comissão Especial que discute com o posse de emenda constitucional envolvendo a licença de maternidade, a extensão do seu prazo, mas especialmente fazendo uma conexão desse tema com a questão do direito à vida e, particularmente, com o ativismo judicial. que tem sido alvo das minhas preocupações acadêmicas já de algum tempo. Com o momento, o professor José Levi, que é meu colega de universidade, secretário executivo do Ministério da Justiça, que falará, na sequência, bem como os senhores deputados aqui presentes, da Comissão Especial e aqueles que nos brindam com a sua audiência. Nesse tempo inicial que foi reservado, vou pontuar quatro tópicos, rapidamente, dividindo aí cinco minutos para cada um, mas, na verdade, concluindo com propriamente a análise desse tema em relação ao direito à vida, propriamente dito. Por quê? Porque eu acho que antes de entrar no mérito, da discussão, da proposta que está aqui em debate, mais do que isso, nós temos a minha preocupação, acho que o convite aqui se justificou em função disso, é com aquilo que se tem chamado na área acadêmica e também no Jardão Jornalístico, de ativismo judicial exacerbado, especialmente da nossa mais elevada corte, em várias matérias e também nesse quadro que diz respeito ao direito à vida. Então, falarei algumas palavras, eu diria algumas palavras sobre o Estado de Direito, o seu conceito, como me foi proposto. Em seguida, tratarei do ativismo judicial, em geral, para depois, no terceiro item, focar o ativismo judicial no Brasil e concluir com a conexão que se estabelece entre esse tema do ativismo no Brasil e o direito à vida, enfim, as intervenções que o Supremo tem feito nessa área também. Bem, em relação ao Estado de Direito, é algo fundamental para nós, porque a nossa Constituição começa a definir o país como um Estado democrático de direito. Então, o Estado de Direito, de fato, é um dos elementos, um dos pilares da democracia. Não vejo como se possa construir um edifício do Estado de Direito fora de uma democracia e a democracia, por outro lado, sem Estado de Direito, não existe. Ou seja, há uma relação empirical entre as duas categorias. Na realidade, se nós formos examinar, a democracia pode ser vista por vários ângulos, né? Certamente é um tema clássico da ciência política e do direito funcional, que se perde no tempo. Nós poderíamos aqui trazer inúmeras definições de democracia. Mas todas elas acabam confluindo para alguns elementos essenciais. Eu aqui destaco três elementos essenciais para a noção da democracia que aparecem, por exemplo, no discurso, que foi um discurso de Lincoln, em que ele afirma que a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Então, o governo do povo, a meu ver, significa, nessa expressão, exatamente um governo fundado numa Constituição legítima e democrática. Era o caso da Constituição dos Estados Unidos a que se referia Lincoln, a Constituição que continua em vigor até hoje, em 1787. Então, nós temos aqui a ideia de Constituição. Então, não é só um Estado de Direito, que nós normalmente temos, mas um Estado Constitucional de Direito, uma Constituição documental, rígida, como é o caso dos Estados Unidos. É verdade que há outros sistemas, mas eu estou referindo àquilo que usualmente acontece. Então, o Estado Constitucional de Direito é o primeiro elemento da democracia. Depois nós temos a participação política. É o governo pelo povo. Depois, finalmente, temos o governo para o povo. A finalidade do governo é permitir às pessoas o desenvolvimento de suas personalidades. E aí nós estamos falando de direitos fundamentais da pessoa humana, imutamente, entre os quais é o próprio direito à vida. Essa trilogia não funciona separada. Ela tem que estar sempre... Se nós tivermos participação política sem Estado de Direito, frequentemente o que se tem é a anarquia, é a barbárie, enfim. É o participacionismo destrutivo. Eu sempre digo, metaforicamente, claro, para os meus alunos da faculdade, mas é o seguinte, olha, imaginem uma correnteza. Essa é a participação política, é a dinâmica da democracia. Ela pode, uma corrente de água pode gerar energia elétrica, se for bem aproveitada, canalizada, etc. Entretanto, essa mesma energia pode ser usada para destruir moradias, ceifar vidas de pessoas. Quer dizer, tudo depende de quê? Dos condutos, das cautelas, das limitações. É a mesma coisa com a participação política. E esses condutos são exatamente as instituições jurídico-constitucionais que formam o arcabouço do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito exatamente é o conduto da participação política. E tudo isso, claro, é feito não para que o Estado triunfe, mas para que as pessoas alcancem, o que os primeiros constitucionalistas diziam, é o direito à felicidade. Para que as pessoas sejam felizes, fluídos dos direitos fundamentais da pessoa humana, a concepção essa que hoje é bastante rica, compreendendo as liberdades públicas, direitos sociais, direitos culturais, etc. Muito bem. Nas instituições, nos elementos que compõem a ideia de Estado de Direito, nós podemos identificar vários aspectos muito caros para quem atua na área jurídica. Dentro da noção de democracia, talvez o aspecto mais próximo de quem atua na área do Direito é essa análise institucional do Estado de Direito. Então, nós ouvimos falar, por exemplo, em princípio da legalidade. A legalidade, de fato, é um dos elementos da noção do Estado de Direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei, como está dito na Constituição brasileira. Mas a legalidade, por si só, ainda revela muito pouco. Não é qualquer lei, mas é uma lei que trate as pessoas com categorias, não as pessoas concretas, individualizadas, mas trabalhe com uma certa abstração. Para quê? Para que possa haver isonomia. Ou seja, o igual, a lei tem que tratar das pessoas por categorias. Se essa lei atribui um direito, por exemplo, à classe trabalhadora, então, não é o trabalhador, o fulano de tal, o regênero de tal, mas é a classe trabalhadora. Se é uma questão de condomínio, então, os condôminos, que é uma categoria que é ali expressada. Isto é fundamental para a isonomia. De outro lado, segurança jurídica. A lei trabalha com fatos tipo, e não com fatos concretos. Então, é matar alguém. Pena, seis a doze anos. Não é se João matar a Maria, ou se a Maria matar o outro. Quer dizer, trabalha com esse tipo de abstração. De outro lado, nada adentaria que nós temos o princípio da legalidade se não houvesse proteção judicial do caso do descumprimento da lei. Portanto, temos um princípio que na Constituição Brasileira é tratado como da inafastabilidade do controle jurisdicional. E aqui nós já temos algo que nos vai levar a um elemento que vai ser objeto aqui central da minha análise, que é a separação dos poderes. Quer dizer, não há Estado de Direito sem separação dos poderes. Como nós falamos? Sim, porque se falamos em controle jurisdicional da legalidade, nós temos que pressupor a existência de judiciário ao todo, independente, que possa fazer valer a lei com toda a qualidade técnica e segurança. Bem, então nós estamos aqui entrando nos domínios da separação dos poderes. Este grande pilar, que na Constituição Brasileira é, inclusive, uma cláusula pétrea, a separação dos poderes, se compõe, por outro lado, de alguns aspectos essenciais. É claro que há o ministro do Segundo da Pertência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, ele sempre dizia que não há uma separação de poderes em abstrato, mas existe a separação dos poderes na Constituição Brasileira de 88 ou na Constituição Francesa de 1958 e assim por gente. É claro que cada modelo institucional tem as suas especificidades, mas há um núcleo de significado desse princípio, princípio fundamental das Constituições Democráticas. Em primeiro lugar, especialização funcional. não há democracia que possa conviver com poderes que não têm muito bem balizada a sua forma de atuação institucional. Cada poder tem as suas atribuições e deve respeitar a Constituição e essas competências. de outro lado, nós estamos falando não de um órgão qualquer do Estado, mas de poderes. Eu digo, a Constituição Brasileira, nesse ponto, foi muito precisa, que trata os poderes com P maiúsculo, são instituições também por si sós. São órgãos do Estado, mas que têm prerrogativas de independência. O que define um poder é isso. É um órgão do Estado com prerrogativas de independência. Então, essas prerrogativas existem ali para que ele possa exercer com autonomia as suas funções. Não as funções dos demais poderes, mas as suas funções, as simbolizadas pela Constituição. E, finalmente, é um elemento fundamental na separação dos poderes, que é um rateio, eu chamei aqui de um rateio inteligente das funções. Ou seja, elas não são distribuídas ao acaso, mas é de uma maneira que nós possamos ter, de um lado, a limitação do poder, para que não haja abuso, e, de outro lado, para que nós tenhamos uma eficiência na atuação estatal. De nada adiantaria também termos ali a limitação do poder de um Estado que não funciona, especialmente num modelo de Estado intervencionista, como é o modelo social-democrático, modelo da Constituição brasileira de 88. Então, esses três elementos se conjugam para compor a ideia de separação dos poderes. Quando nós tratamos, eu passo aqui ao item seguinte, de ativismo judicial, nós estamos simplesmente dizendo o seguinte, por isso que eu estava dizendo antes de começar a sessão do deputado Eduardo Luz, que não há ativismo saudável, ele é sempre ruim, ainda quando o ativismo permita que uma posição pessoal possa triunfar no judiciário. Vale dizer, defendo lá uma tese qualquer, está em discussão no judiciário, só que, como eu defendo em relação ao mérito, o judiciário acolhe essa minha tese, mas desbordando as suas atribuições. Isso faz um mal enorme ao Estado Unido. E, portanto, não há ativismo progressista ou conservador. O ativismo pode ser exercido, ideologicamente pode ser conservador, como ocorreu no início do século passado nos Estados Unidos, no Suprema Corte indo contra o New Deal, e podemos ter um ativismo pseudo-progressista, como nós verificamos, por exemplo, em matéria de intervenção do judiciário na saúde pública. Pretensamente, resultaria em um benefício social, de dar acesso a tratamentos e a medicação para as pessoas. Isso eu posso demonstrar, não é objeto da sessão de hoje, que é exatamente o contrário. O nosso ativismo judiciário em matéria de saúde faz um Robin Hood, e, ao contrário, tira daqueles que não têm para dar para aqueles que têm, agravando a distribuição de renda no Brasil. Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu procuro mostrar é que o ativismo é sempre ruim institucionalmente, porque corrói a separação dos poderes, faz com que esse pilar da democracia do Estado Unido desmorone. O que é, em suma, o ativismo judicial? Eu escrevi um trabalho sobre isso, era uma tese, foi a tese com a qual eu me tornei professor titular na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas ali eu procuro colocar a seguinte questão metodológica. Nós podemos olhar o ativismo do ponto de vista sociológico, tentando compreendê-lo como um fato social. No Brasil ele é um fato social, podemos tentar explicar por que ele existe. É um problema de sociologia do direito. Podemos tentar discutir-lo do ponto de vista da filosofia do direito, e se ele é, por exemplo, a questão da legitimidade democrática de um judiciário ativista, à luz dos princípios democráticos, enfim, da representação política. É uma outra discussão. Mas eu não faço isso no trabalho, eu discuto do ponto de vista da dogmática constitucional, do ponto de vista normativo. Do ponto de vista normativo, o ativismo é uma inconstitucionalidade, praticada por quem é o guardião da Constituição, quando eu falo de ativismo, claro, de uma corte do porte de um Supremo Tribunal Federal. Há uma máxima do constitucionalismo americano, que foi trazida aqui para o Brasil, e tem sido muito usada nos últimos tempos, é de uma corrente pragmática nos Estados Unidos, que encara o judiciário como uma questão de poder. Então, se diz assim, o juiz é aquele que tem competência e ponto final. Se eu estou falando de uma Suprema Corte, tem competência de fazer qualquer coisa em uma órgão recursal. Então, dizem nos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos é o que a Suprema Corte diz que ela é. Eu combato essa frase desde o primeiro dia das minhas atividades acadêmicas. A Constituição não pode ser o que a Suprema Corte, ou o Supremo Tribunal Federal, acha que ela é. A Constituição pertence ao povo. Esse é o princípio da soberania popular. Portanto, não cabe ao Supremo definir, sem baliza alguma, agora, bom, mas qual é o remédio? Isso é uma outra questão. Quem fiscaliza o fiscal? É uma outra questão. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, a doutrina tem um peso tão grande, a academia, a universidade, que quando há uma crítica doutrinária mais vigorosa, os próprios juízes da Corte Constitucional, eles tendem a refluir. Em outros países, é a imprensa, pode ser a opinião pública, mas devidamente estruturada. Lamentamente, no Brasil, esse é um assunto que tem ficado restrito ao campo acadêmico. Então, quem sabe, aqui seja uma oportunidade, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, de trazer esse tema para a população, para o povo em geral, para o eleitorado, que é o que importa. Enfim, há ativismo quando o Poder Judiciário ultrapassa as balizas constitucionais, ultrapassa, na verdade, os limites da função jurisdicional. O que faz o Judiciário? Exerce a função jurisdicional, ao lado de outras atividades, acessórias, atividade administrativa, etc. Essa é a função matriz do Poder Judiciário. Nesta função, existem limites. O Poder Judiciário, ao exercer a função jurisdicional, aplica o direito. Não elabora direito novo. Claro que há nessa aplicação, e isso tem muito a ver com a teoria da interpretação, ao interpretar a lei para aplicá-la, e é isso que faz o Poder Judiciário o tempo todo, é claro que há uma certa dose de criatividade nisso. Quando eu escrevi o trabalho sobre ativismo, não faltou quem dissesse, ah, mas o professor Livares está combatendo a interpretação criativa, como se eu estivesse defendendo um modelo de interpretação do século XIX, na escola da exegência, lá em que se entendia que a norma já existe pronta dentro da lei, o texto legislativo. A gente sabe que não é verdade isso. O aplicador da lei, ele contribui para a concretude da norma. Ele acaba completando esse trabalho de densificação, que começa no texto constitucional, passa pela legislação infraconstitucional e vai acabar em uma sentença. Agora, esse trabalho interpretativo, ele não é livre totalmente. Vamos lembrar que apenas um autor, dentro de vários, para o nosso velho bom Hans Kelsen, Kelsen, na teoria pura do direito, diz exatamente isso, que interpretar é conhecer e escolher. As duas coisas, é um ato de conhecimento e de vontade ao mesmo tempo. É de conhecimento, porque quem interpreta a lei tem que levar em conta vários elementos que são objetivos. O texto é um elemento objetivo. É incrível ter que dizer isso e afirmar alto e bom som no Brasil de hoje. o texto não permite que se faça tudo o que se quer. Ele é um limite por si só. Depois nós temos um outro elemento objetivo também, que é o histórico legislativo. Esse trabalho que no Brasil é desvalorizado de todo o entorno da elaboração legislativa, o trabalho nas comissões, nas discussões no plenário, a exposição de motivos, as audiências públicas, tudo isso compõe um material riquíssimo, que deve, especialmente quando a lei é nova, é um elemento objetivo que está produzido, está reduzido a termos, está em textos escritos. Então, não é algo que foi inventado ou que tem esse subjetivismo. Depois nós temos um elemento técnico importantíssimo, que é um elemento sistemático. A lei tem que ser incorporada a um sistema. Portanto, tem que dialogar com outras leis, com a própria Constituição, evidentemente. E, finalmente, o menos importante aqui no Brasil, que é considerado o mais importante de todos os elementos, é o elemento teleológico. Tem que verificar qual é o fim da lei. Eu digo que é o menos importante, a tal ponto que alguns autores, como o Friedrich Miller, na Alemanha, se recusam a usar o elemento teleológico, se destacar de outros elementos. Então, a gente pode fazer uma interpretação sistemático-teleológica, mas não uma interpretação meramente teleológica, porque, senão, nós ficaríamos no subjetivismo do aplicador e do intérprete. Enfim, esses elementos todos são elementos de conhecimento do texto e do seu entorno, das suas circunstâncias. Isso o aplicador tem que conhecer. Ele não vai trabalhar no vazio. Mas, depois, ele pode alicerçar, às vezes, duas, três interpretações, todas elas tecnicamente sustentáveis, para o mesmo texto. Então, eu tenho um espaço de interpretação, um texto normativo, que permite algumas escolhas. Então, vejam, algumas escolhas, ninguém nega ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais de justiça, ao judiciário do primeiro grau, ninguém nega aos juízes e aos tribunais o poder de fazer escolhas ilícitas, que o texto, o elemento histórico, o elemento sistemático, autorizam. Mas não cabe a nenhum juiz ou tribunal, por mais elevado que seja, fazer escolhas ilícitas, no sentido de escolher algo que nem, longe, o texto constitucional autoriza. Eu dou um exemplo metafórico, Sr. Presidente, e aqui já estou, eu sei que, chegando próximo do meu limite aqui, pediria uma compreensão, para poder concluir aqui a exposição. Metaforicamente, eu diria, vejam que, nos elevadores, se for manter um texto normativo, muito singelo, diz o seguinte, é proibido fumar. Nos elevadores. Então, alguém que entre com um cigarro aceso, poderia pretender que, literalmente, não está fumando, que está portando um cigarro aceso. Bom, mas nós vamos olhar o seguinte, qual é a finalidade da norma? Por que ela foi feita? É só pesquisar nos elementos históricos, nos debates e tal, nós vamos ver o que foi feito para proteger quem não fuma, se tornar um fumante passivo, que vai receber aquela fumaça, com a qual ele não concorda, que aquilo vai prejudicar a sua saúde, ou, de fato, prejudicar. Então, é evidente que um bom juiz fará uma interpretação extensiva do texto e vai dizer, olha, está proibido não só fumar, literalmente, mas outras condutas que conduzem próximas. Agora, entra um cidadão com um aquário com um peixinho ali no elevador. Então, o que faria um síndico ativista? Esta norma aqui está proibida, essa regra aqui está proibida, o senhor de portar aquário com peixe no elevador. O que é que tem a ver isso? Está dizendo que é proibido fumar? Não, o princípio geral é o que ninguém deve usar o outro. Imagina que o senhor derruba o aquário aqui, pode alguém cortar o pé, uma criança fica com um capo de vida. Isto é o ativismo judicial. Eu apanho um texto que não autoriza, nem de longe, aquela interpretação, e faço isso. Isto, dito assim, do ponto de vista teórico, parece simples. Pois nós temos constatado isso, lamentavelmente, no Brasil, em inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal. Posso citar uma só, que é bem ilustrativa. E vejo que eu vou citar um caso, em que quanto ao mérito da decisão, eu sou a favor. Faz questão de citar um caso, em que quanto ao mérito, eu sou a favor. Então, dizem, bom, que é isso que a gente vai aprender no Brasil. Eu sou a favor quanto aos objetivos, que certamente os ministros buscaram. Estavam certos em buscar esses objetivos. São objetivos novos. Mas estão errados ao fazer isso, através do ativismo judicial. Para ver como as coisas devem funcionar. O Supremo Tribunal Federal resolveu combater o nepotismo, o que fez muito bem. Podia ter sugerido textos legislativos. Já havia alguns na Justiça Federal, por exemplo, entre nós, gastaram a aplicar, quem sabe, propor a extensão para os estados. Eles estavam incomodados com os estados, os tribunais de justiça. Parentes, desembargadores, ocupando cargos, etc. Porque eles estavam certos. Cargos em comissão, exercidos por pessoas que não tinham outro apetrecho intelectual, no seu fato sem parênteses de ilustres desembargadores. O combate ao nepotismo, nesses termos, que é correto. Agora, o que fizeram? Editaram uma súmula vinculante, a partir de um caso concreto, que envolvia uma câmara de vereadores, etc. E essa súmula vinculante, então, vem com base em quê? Eles estão aplicando que norma? Que texto? Normalmente. Constituição Federal. Se trata ali, eles disseram claramente, não de criar uma lei sobre o nepotismo. Claro, não podiam fazer. Então, nós estamos aqui, simplesmente, aplicando a Constituição. Então, a pergunta é, em que tópico? Ah, no tópico da moralidade administrativa, especialmente. Também é o princípio republicano. Só princípios. Só princípios. Bem, nós vamos chegar nisso depois. Então, vamos lá, princípio da moralidade. Vamos ver o texto. O texto diz o seguinte, em outras palavras, que é proibido nomear para cargos em comissão, quer quem nomeia, quer quem seja detentor de outro cargos, parentes sendo na linha reta e na linha colateral até o terceiro grau. Significa que, eu traduzi isso para um ministro, que é meu ministro, posso dizer aqui, o ministro Lewandowski, que foi o relator desse acordo, eu cheguei em um debate acadêmico, evidentemente, com respeito, mas dentro da irreverência que caracteriza, ou deve caracterizar as universidades, aí, ministro, eu só queria entender o seguinte, fere a moralidade administrativa nomear um sobrinho para um cargos em comissão. Agora, nomear um primo, irmão, não sere. Bom, sabe o que significa isso? Que do princípio da moralidade não se extrai mais nem de longe isso que vocês escreveram. O que vocês fizeram não foi aplicar o princípio, foi desdobrar o princípio. E isso é tarefa inerente à função legislativa. Isso que vocês viram ter feito é disso. Vamos exortar o legislativo, faça uma lei inspirada na moralidade administrativa para regular o nepotismo. O que vocês estariam dando uma grande contribuição para o país. O que vocês fizeram permite amanhã colocar esse marco, por exemplo, em vez de ser sobrinho, eu posso colocar esse marco em qualquer lugar. Qual é o critério de escolha? Isso é totalmente discricionário porque pertence à função legislativa. Em outras palavras, vocês usurparam pensando em fazer o bem a função legislativa e isso fizeram um mal enorme ao país. Porque essa foi uma das primeiras manifestações ativistas a soma número 13 escancaradas. Mas eu fiz questão de citar um caso com algum mérito ou só a favor daquilo que estava sendo buscado. Para mostrar como deve funcionar. Bom, o ativismo no Brasil, para ir encaminhando para a conclusão, ele tem causas similares ao ativismo em outros países. Nós verificamos. Países ativistas, é que eu faço questão também de nome a alguns, com todo o respeito, evidentemente, nas várias culturas, mas nós não verificamos ativismo judicial, por exemplo, na Alemanha. Ou muito pouco. Muito pouco na França. Muito pouco nos países escandinavos. Agora, nós verificamos um surto de ativismo judicial na América Latina, na África do Sul, na Colômbia, por exemplo. É uma das cortes mais ativistas do mundo. Então, isso parece estar associado a uma certa estabilidade do processo democrático, a um certo nível de desenvolvimento até mesmo cultural. Parece. As indicações são nesse índito. Mesmo que Portugal não tenha unido, por exemplo, vimos recentemente uma palestra do professor Português sobre a judicialização na saúde, ele ficou escandalizado com os níveis de judicialização no Brasil. Então, nem mesmo em Portugal, que desse uma matriz para o Brasil, não é parecido. Bom, as causas em geral, algumas são comuns e não há o que fazer em relação a elas. Esse modelo de Estado intervencionista se traduz por poderes fortes, um judiciário forte, portanto, é uma realidade dos nossos dias. Quem tem muito poder pode abusar desse poder. Se não houver um contraponto. Então, o Estado intervencionista é um fomentador do ativismo, não há dúvida. O controle abstrato de normas, ao trazer a atividade jurisdicional mais próxima da função legislativa, pode ser um fomentador de uma cultura ativista. Atividade normativa típica do judiciário, que a própria Constituição de 88 deu, no mandato de injunção, nas súmulas vinculantes, pode ser um fomentador de ativismo. Mas, no Brasil, e isso eu tenho absoluta convicção, como eu vou afirmar na sequência, os dois grandes fomentadores são, de um lado, a concepção neoconstitucionalista. Segundo lugar, o déficit decisório do poder legislativo. Essas duas questões estão, na verdade, na matriz das causas do ativismo exacerbado no Brasil. Começo, rapidamente, aqui, pelo neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é uma variante do chamado moralismo jurídico. No fundo, nada de novo debaixo do sol. É trazer, novamente, a toda uma concepção de direito muito similar ao justnaturalismo, em que o juiz deve ser um justiceiro, deve procurar fazer justiça e, se isso, para isso for necessário, ele rasgar todos os manuais de direito constitucional que tiver pela frente, ele que rasga esses manuais. O que interessa é procurar a justiça. Não é por outra razão que o neoconstitucionalismo à brasileira dá tanta ênfase aos princípios constitucionais. Na verdade, ao transformar a Constituição apenas em princípios, e a Constituição não é um conjunto apenas em princípios, mas há diversas regras. Aliás, a Constituição é muito mais regras do que princípios. Imagine, por exemplo, a matéria de distribuição de competência, artigo 22. Eu tenho ali um conjunto de regras. E assim por diante. Então, ao fazer isso, o que o Supremo Tribunal Federal, quando faz isso, mas, estou dizendo, os neoconstitucionalistas, lá há alguns, bem conhecidos, o que os neoconstitucionalistas fazem, na verdade, é liquefazer o texto constitucional, transformando o texto constitucional em um conjunto de valores morais, que são os princípios. E a partir disso, o juiz é autorizado a fazer o que quiser. É exatamente a estratégia neoconstitucionalista. Transforma o direito em uma questão de moral, como faziam os antigos justnaturalistas. No conflito entre a lei, o direito natural e o direito positivo, eu fico o direito natural e o direito natural é o que o juiz entende por direito natural. Então, esta valorização exagerada dos princípios está na raiz dos nossos mares em relação às nossas instituições. Claro que os princípios são importantes. Sabe para quê? Para criar novas leis, para fomentar novas normas. É o fator nomogenético dos princípios. Mas, para decidir casos, as regras são muito mais importantes do que os princípios, porque elas são objetivas, claras, seguras. E aqui, exatamente o contrário. Só se fala em princípios. Veja aí a súmula número 13. É inspirada num único princípio constitucional, que serve para várias coisas. Mas, de outro lado, há o déficit decisório do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro. Várias vezes, eu estive também em debates com alguns ministros do Supremo, uma vez com o ministro Gilmar Mendes, mais de uma vez, eu escuto do outro lado a seguinte explicação. Bom, vamos imaginar que você tem a razão. Claro que ninguém vai dizer que eu tenho razão fazendo essas críticas. Vamos abrir mão aqui, admitir que, argumentando, você tem a razão. Na verdade, se nós fazemos isso, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, é porque o Parlamento não faz o que devia fazer. Eu disse assim, bom, deve ser uma coisa de um juiz de futebol que está olhando ali o artilheiro de um dos tipos perdendo um gol atrás do outro e disse assim, já que você não faz gol eu vou lá eu vou chutar a bola no gol. É isso que vocês estão propondo. Se o Parlamento não faz o que devia fazer, nós temos que encontrar uma maneira dele fazer o que devia fazer. A solução está no Supremo usurpar as funções do Parlamento, evidentemente. E é isso que é importante reter. Aí entraria numa discussão que eu não vou ter tempo de desenvolver, evidentemente, não sei que seja provocado depois, mas em relação à reforma política, claro que um Parlamento que tenha o nível de fragmentação partidária que tenha o Parlamento brasileiro realmente vai ter déficit decisório. Nós vamos precisar resolver esse problema. E tem uma maneira dolorosa e uma maneira indolor. Por incrível que pareça, a maneira que está sendo preferida aí na reforma política é a maneira dolorosa. A gente coloca uma cláusula de barreira, essa não é bem uma cláusula de barreira, é uma cláusula de desempenho, mas amanhã pode virar uma cláusula de barreira. Quem não atingir 5% dos votos, que na Alemanha é assim, não é uma conspção, na legislação alemã, 5% dos votos não tem representação no Congresso. É uma maneira dolorosa. Puxa, mas eu tive 4,8% é voto, muito voto, e não teve nenhum deputado. Agora, tem uma maneira mais indolor e que fica nas mãos do eleitor. O eleitor sempre é sábio. Por isso que é a soberania popular. Ele fornece de bem desde que ele tenha instituições adequadas, que é o voto distrital. Das suas várias modalidades. Não me venha com voto distrital alemão aqui, porque o voto distrital alemão é bom para a Alemanha. É só ver a complicação que é o voto distrital do sistema alemão para compreender que só funcionará bem em um país que tem uma cultura toda complexa, terra de Nietzsche, por exemplo. Então, aí, quem quiser entender o sistema eleitoral alemão vai ler Nietzsche e, se conseguir entender com facilidade, poderá também aplicar o sistema eleitoral alemão. Fora isso, vamos trabalhar com sistemas eleitorais que sejam factivos no Brasil. Tem o modelo francês, tem o modelo clássico do voto distrital. Muito bem, feito isso, naturalmente, os partidos se reduzirão. O eleitor vota sempre útil. Ele só vota naquele partido que tem chance. Isso, por si só, essa regra do voto útil se traduzirá numa redução. Há diversos estudos sobre isso, dispensam aqui, de comentar, o mais notório do professor Morrista Verger na sua obra Os Partidos Políticos. Mas, enfim, chegamos, então, à questão do déficit decisório, sobre o ângulo do judiciário, comporta, evidentemente, uma reforma do Supremo Tribunal Federal. É engraçado, porque hoje, no Brasil, nós verificamos isso, quer dizer, o debate político todo, a gente vê assim, o parlamento numa caixa de que está sendo atacado, flecha de todo lado, e o Supremo Federal dispara alguns desses dardos aí em relação ao parlamento. Eu proponho aqui uma ligeira inversão, desde o ponto de vista institucional, trazer para o Congresso institucional a discussão de como deve ser o Supremo Tribunal Federal para que ele se torne uma corte ativista. E aí é uma discussão também que nos levaria muito longe. Mas que há uma necessidade de reformar, que há uma necessidade de buscar, talvez, a inspiração no modelo de cortes constitucionais europeia, que há necessidade de diminuir as competências do Supremo Tribunal Federal em matéria de... tirando do Supremo esse caráter de corte e recursal. Há. A matéria penal é só uma delas, porque nós estamos discutindo muito, mas, enfim, é esse o topo. Eu termino aqui, ajusta a quiz de conclusão, tratando um pouco da questão envolvendo o direito à vida. O direito à vida é dessas discussões que sempre causarão na sociedade muita polêmica. Desde o conceito de vida, do que é, houve um grande debate no Congresso Nacional, algumas ocasiões sobre isso, vieram cientistas, geneticistas, e nós verificamos que eles próprios, os cientistas, não têm muita segurança em relação a isso, nós fomos olhar no detalhe. As concepções religiosas, filosóficas sobre isso e tal. Como é que a democracia lida com isso? Essa que é a minha proposta. A democracia, para lidar com temas como esse, ela tem que partir de uma certa relativização. Não tem outra forma. Se nós quisermos colocar no texto funcional, detalhadamente, olha, direito à vida, começa assim, termina assado, tem essa variante, para disciplinar isso de forma muito detalhada, coisa que a Constituição Federal não fez. Essa técnica faria com que a sociedade se engalfinhasse desde a elaboração do texto funcional e na própria convivência de área. Puxa, mas você está na Constituição, então eu vou ver em outro país, porque eu não aceito isso não. A democracia, sabiamente, o que ela faz com isso é uma certa relatividade. Veja o que faz na Constituição brasileira. seguindo a nossa tradição constitucional, diz que todos têm o direito à vida. Bom, mas para ter direito a alguma coisa, é preciso ser pessoa. E a Constituição define, ela parte, na verdade, de quase que de uma, é mais uma vez a interpretação sistemática, ela parte do seguinte, olha, pessoa é aquilo que no sistema jurídico brasileiro, tradicionalmente, é pessoa, desde o direito romano. A pessoa surge, diz o Código Civil, com o nascimento ou com vida. Logo, o direito à vida, no primeiro momento, é segurado, em termos de pessoas com direito à vida, que é aquele que nasceu com vida, que tem o direito a exercer a cumprimento de tudo. É por isso que qualquer, qualquer proposta em relação a formas que atinjam, nós tivemos aqui, e foi mais uma decisão de vista, do Supremo, em relação ao feto anencefalo. Mas podemos ter isso para a eutanásia, essa discussão, para diversas outras discussões de interrupção da vida. Mas eu não estou falando em nascituro, em feto, estou falando, em pessoas que nasceram com vida, portanto, são sujeitos de direito, que teriam toda a tutela constitucional. O que significa no texto, e aqui não tem nenhuma questão filosófica envolvida, temos muito pragmáticos, ele fez uma distinção entre o nascituro e a pessoa nascida com vida. Isso é da nossa tradição jurídica, de muito tempo. O nascituro tem uma tutela específica, que parte do princípio que não tem as mesmas características da pessoa que nasceu com vida. Isso nos conduz a quê? Então, o senhor quer dizer o quê? Que aí é possível fazer qualquer coisa? Não, aí nós estamos no terreno, no terreno movediço, das concepções filosóficas, morais, etc. A Constituição, justamente por ser uma Constituição num país democrático, ela diz o seguinte, eu não vou entrar nisso, isto vai ser definido pelo jogo político. Ou seja, o que a sociedade em um determinado momento ela pode entender que deve proteger o nascituro de uma maneira absoluta, plena, e isto é aceito pela maioria da sociedade. Em outro momento ela pode entender que deve haver algumas exceções. Veja, mesmo no Brasil de hoje, eu não convido ninguém dizendo que isso é inconstitucional, desde a década de 40, no século passado, existe o amor, não é considerado crime, nos casos de estupro. Olha, se nós fossemos admitir que o nascituro tem os mesmos direitos de quem já nasceu com vida, essa hipótese seria inconstitucional, não seria compatível com a Constituição. Então, isso mostra que a matéria é de disciplina legislativa, como é em todo lugar do mundo. Cabe ao legislativo fixar essa baliza de uma maneira mais protetiva ao nascituro ou à vida, se quiserem compreender nessa fase, ou menos, olhando outras questões. Quantas questões são envolvidas em aspectos culturais, aspectos de saúde pública, de saúde pública, a mortandar provocada pelo amor clandestino no Brasil dispensa comentários. Enfim, todas essas questões devem ser avaliadas. São questões complicadas, envolvem questões morais, envolvem questões teológicas, mas são questões que devem ser tratadas pelo órgão de representação desta sociedade que tem que se defrontar com esse problema. O que é absolutamente, deputados, presidentes aqui, senhoras e senhoras, inadmissível, é que o Supremo Tribunal Federal do Brasil pretenda fazer esse papel. Onze ministros que não são eleitos, que não têm legitimidade popular, que não representam a média da sociedade brasileira, evidentemente representam a elite da sociedade brasileira, esses onze ministros se atribuem à legitimidade de definir aquilo que nem o constituinte teve a ousadia de definir, porque ele achou que isso devia ser do jogo corrido e que podia ser mudado. Se ele tivesse feito isso na Constituição, imagine a Constituição do Império que definiu que a religião oficial do Brasil era a religião católica, apostólica, romana, isso gerou na faculdade de Direito, por exemplo, um túmulo, nós temos um túmulo lá, porque ali sempre foi um território desafiador, do poder, e um protestante queria ser enterrado, mas os cemitérios católicos não admitiu o inteiro, ele foi enterrado na faculdade. Nós temos lá um túmulo, quem entra lá vai ver, essa característica da laicidade do Estado vai na mesma linha, o Estado não é nem contra nem a favor da religião, esse é um assunto que não é do legislador, não é do Estado, não é do poder público. As pessoas podem escolher sua religião, o que não cabe é perseguir alguém por razões religiosas, nem o sentido de cercear sua liberdade de escolha, ou de, enfim, cercear quem não tem escolha alguma. É assim que as sociedades democráticas lidam com esse assunto. Se esse assunto deixa de ser tratado no texto constitucional, passa a ser tratado em legislação ordinária, sujeitando-se, evidentemente, às variações que a própria sociedade vai experimentando. A própria sociedade vai experimentando, ela vai, essa discussão, uma discussão complicada, complexa, separa as pessoas. Agora, vejam como a solução sempre é melhor. Quando eu cobro penaltis que, no caso do estupro, a mulher pode abortar sem praticar crime, ele não está dizendo que a mulher é obrigada a abortar, está dizendo que pode. O que significa que as questões morais são perfeitamente compatíveis e religiosas com essa disciplina constitucional. O que, volto a dizer, não me parece razoável é o supremo. De um modo ou de outro, esse supremo que hoje pratica o ativismo, vamos chamar assim, pró, se diz aí, direitos reprodutivos da mulher, uma visão mais centrada, talvez, no lado individual da mulher, deixando, em segundo plano, talvez, uma fase da gestação do nascimento. Esse mesmo supremo poderia, desde que fosse composto por fundamentalistas religiosos, praticar o ativismo para dizer o seguinte, olha, agora vamos proibir todo e qualquer forma, até no caso de estupro no Brasil, vamos declarar impulsionar tudo isso. Não cabe ao supremo fazer nem uma coisa, nem outra. este é um assunto que deve ser objeto de debates legislativos e, em algum momento, fixar as balizas. Essas balizas são móveis, como móvel é o entendimento da sociedade a respeito desse assunto. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras e a erudita, mas, ao mesmo tempo, tão de simples compreensão, a exposição do professor Erival da Silva Damos. Quero aqui registrar, ao lado do deputado Eduardo Cury, PSDB de São Paulo, a presença do deputado doutor Jorge Silva, que é o primeiro e principal autor da proposta de emenda à Constituição, sobre a qual esta comissão pretende emitir um parecer. E, desde já, passo a palavra ao doutor José Levi Mervo Amaral Júnior, também professor da Universidade de São Paulo, de sua faculdade de Direito, e, nesse momento, exerce o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e, no momento passado, o próximo, tendo interinamente, inclusive, ocupado o cargo de ministro da Justiça. Nossa Senhora tem um prazo por 20 minutos, já prorrogado para a conclusão do pensamento, se for necessário. Sr. Deputado Evandro Bussi, excelentíssimo presidente dessa sessão, excelentíssimo congedor parlamentar na nossa Câmara, os deputados, eu quero, de público, expressar a minha admiração, a minha amizade, a minha alegria de termos o parlamentar da envergadura de Vossa Excelência na Câmara dos Deputados. Confesso que eu sou extremamente encantado pela liderança construtiva que Vossa Excelência exerce, primeiro como deputado, depois como líder do Partido Verde e, agora, alçado a essa belíssima, desafiadora, complexa, tarefa de congedor para a nossa Câmara. eu, como eleitor de São Paulo, que sou, me sinto extremamente bem representado tendo Vossa Excelência no nosso Parlamento. eu não posso prosseguir sem também fazer um cumprimento muito especial aos senhores deputados Jorge Silva e Eduardo Cury, sobretudo para parabenizá-los pela iniciativa desse debate e me permitam não só pela iniciativa do debate, mas no que me toca pela gentileza do convite para eu aqui estar com Vossas Excelências. Para um cidadão é uma honra ter a oportunidade de debater com os nossos parlamentares e, eventualmente, quem sabe, ajudar com os subsídios para a tomada de decisão que é isso que é a missão de Vossas Excelências. Fico muito, muito, muito agradecido por essa oportunidade e, mais do que isso, há uma outra nota pessoal que me me torna grato pela oportunidade. Eu tive um período na minha vida funcional que eu fui servidor da Câmara dos Deputados entre 2005 e 2008 e eu confesso a firma do registro que foi, certamente, uma das minhas melhores épocas de vida profissional. Eu aprendi muito aqui dentro, seja com o corpo funcional, seja com o corpo de parlamentares e saí daqui com uma admiração e um respeito ainda maior pelo que representa a Câmara dos Deputados por causa de repressão popular que é. E, nessa interação extraordinária que ela tem com o Senado Federal, com o tom do ambos, Câmara e Senado, Congresso Nacional, eu realmente estou testemunhando com muito gosto da alta qualidade do trabalho, do debate que é travado aqui dentro e ter a oportunidade de voltar aqui é um gosto muito grande. eu vou tentar ser breve, eu vou tentar ser breve para privilegiar o debate. Eu fui antecedido por um docente, um pesquisador do mais alto nível que é o professor Elivalda Silva Ramos, pelo qual eu tenho uma admiração antiga e é meu professor até hoje e, obviamente, ele tem um conhecimento extremamente aprofundado desse assunto, ele respira o assunto e os senhores membros dessa comissão tiveram a destreza de enfocar uma situação real, concreta, momentosa, que nos permite discutir um assunto que, em última análise, é defender as provativas do Parlamento. Então, eu vou fazer algumas avotações pretensiosamente à látere daquilo que o meu professor Elivalda Silva Ramos teve a utiliza de nos colocar no momento antecedente. e aprendiz que sou do professor Elivalda eu vou partir do mesmo ponto de partida dele. Nós vivemos num Estado Democrático de Direito. Diga-se passagem, a Constituição parte daí. Já no artigo primeiro da Constituição a gente vê toda essa lógica plasmada. Mas eu chego nesse ponto. Ora, o que significa nós vivermos num Estado Democrático de Direito? na nossa lógica, na nossa tradição, na nossa história, significa que é fundamental das nossas relações, é elementar nas nossas relações o princípio da legalidade. Que surge como a verdadeira forma do nosso direito. A forma do nosso direito é a lei. É na lei que se dá o nosso direito, é na lei que se dá a medida das nossas relações com todas as suas, em todos os seus desdobramentos, em todas as suas compreensões. por que que é assim? Por que que a forma do nosso direito é a lei? Para que nós sejamos governados por leis impessoais, por leis objetivas, por leis iguais para todos, não por pessoas sujeitas às suas respectivas subjetividades. Não. Quem nos comanda, e é por isso que nós somos livres e iguais, são leis que a todos subjugam, inclusive os legisladores. As leis comandam a todos, inclusive os próprios legisladores, que os cidadãos que também são. E essa é a grande marca do Estado Democrático de Direito. É a superação do absolutismo, é a superação do comando do rei. Não. Nós somos governados por leis que nós próprios elaboramos ou que sejam elaboradas pelos nossos representantes. Leis essas que valem para todos nós, inclusive pelos nossos representantes. E aqui está um dado elementar da nossa democracia. A nossa democracia tem essa característica como ponto de partida elementar. Fora daí não tem Estado Democrático de Direito, fora daí não tem nem democracia. É a lei que nos comanda. Fora daí é trair a nossa própria tradição. Insisto. Em outras palavras, que eu estou afirmando é que é próprio da nossa tradição, é próprio da nossa cultura, que a lei votada no Parlamento, numa lógica de organização de poderes que o professor Elivaldo Silva Ramos já mencionou no início, é a lei votada no Parlamento, na nossa lógica de organização de poderes, é ela que pode, se quiser, inovar o nosso direito, inovar as nossas relações. Agora eu chego na questão do ativismo judicial. Escapam completamente a esta compreensão de coisas três doutrinas, pelo menos, para usar três expressões que foram bastante, ou que são bastante corriqueiras no debate brasileiro. uma primeira compreensão de coisas, as três são aparentadas, mas vamos lá, uma primeira que surgiu no meu estado natal, Rio Grande do Sul, direito alternativo, ou, que dá no mesmo, uma outra figura, uma outra compreensão de coisas que surgiu aqui em Brasília, aqui na Academia do Distrito Federal, direito achado na rua, ou a versão contemporânea muito mais elegante e por isso mesmo mais perigosa, o neoconstitucionalismo. Essas três criaturas, direito alternativo, direito achado na rua e neoconstitucionalismo, possuem uma consequência em comum, vamos dizer assim, é o sintoma da patologia, o ativismo judicial. já chega nesse ponto. Essas três doutrinas, elas são extremamente cativantes, porque partem de uma compreensão de coisas comum às três, que é a seguinte, uma faculdade de direito só é uma maravilha, a política não resolve nossos problemas, quem tem que resolver os problemas somos nós, nós aqui, nós juristas. Uma faculdade de direito é uma maravilha, porque o verdadeiro canto seria para o alunado, o alunado que vai ser depois o advogado, vai ser o membro do Ministério Público, vai ser o juiz, vai ser o membro de um tribunal superior, vai ser um membro de uma Suprema Corte. Isso é cativante, porque olha, política não resolve, nós vamos resolver. Mas a que preço? ejetando a forma do direito, ejetando a lei. Esse é o drama da coisa. Essas três doutrinas, o direito alternativo, o direito alternativo é o quê? O direito alternativo é a lei. O direito achado na rua, desculpe, mas é que eu vou citar o nosso professor José Carlos o direito alternativo. O direito não se acha na rua, o direito se acha na lei. Para quem defende que o direito se acha na rua, na verdade, ele daqui a pouco está achando o direito na lua. Porque escapou a forma do direito. O neoconsualismo já é uma coisa mais discreta, mais sutil em relação a isso. Mas não importa, os três têm como consequência o ativismo social. Tiram daqui o poder de descendir o direito, de elaborar o direito, de modificar o direito, de atualizar o direito e passam para as cortes. O problema são doutrinas cativantes, muito cativantes. Por quê? Porque resvala um parque no pressuposto fácil de que as coisas no parlamento, nas instituições não se resolvem, então vão resolver voluntariamente com um melhor a melhor das instituições de voluntarismo vamos nós resolver não pela lei, mas pela sentença, pela petição, pelo parecer. e o problema é que isso acaba negando a política. Bom, diga-se de passagem, o pressuposto dessas três doutrinas, direito alternativo, direito achado na rua, neoconsonismo, é a negação da própria política. A política é insatisfatória, a política tem seus defeitos, quando, e isso, quando essas doutrinas não criminalizam a política. ou então daí a política não serve, então vão resolver de outra maneira e essa outra maneira não é a lei. A realização do justo, a realização do direito é tirada da lei, é tirada do parlamento por essas três doutrinas e aquela confiada à petição inicial, ao parecer, à sentença, em detrimento da forma alimentar do direito que é a lei. Dito isso, eu quero sustentar o seguinte, deputada Vazinho, uma honra ter a senhora aqui, uma satisfação imensa, reverendo. Eu gostaria de fazer uma sustentação acerca dessas três doutrinas, que talvez seja até um, talvez seja um pouco forte, talvez seja um pouco virulenta, mas me permitam, nós estamos aqui em uma audiência pública e a ideia é justamente provocar o debate e nada melhor para fazer isso que eram antiparlamentares. Para mim, essas três doutrinas, elas são ao contrário do que elas pregam. Elas são aristocráticas, individualistas e subjetivas. por que elas são aristocráticas? Porque elas querem confiar a solução dos problemas da sociedade, não a agentes eleitos, mas a agentes que são escolhidos não porque têm voto, mas porque são escolhidos porque destacaram-se no critério de escolha, no melhor sentido da palavra, aristocrático, foram escolhidos porque são os melhores. Isso é bom. Um promotor, um juiz, que passa no público, exibe, revela, uma belíssima destreza técnica. E é por isso que ele chega ao cargo. Mas, ao mesmo tempo, isso traz limitações próprias da organização dos poderes tal qual nós adotamos. e isso é explícito na Constituição Brasileira, no artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce de maneira direta ou por meio de representantes eleitos. Não dá para esquecer essa última palavra. Aqui está a chave da lógica democrática. Representantes eleitos nós temos na cabeça do poder executivo, nós temos os deputados, nós temos os senadores. é aí que nós temos agentes de poder eleitos. O juiz não é eleito. E olha, que bom que não é eleito. Que bom que não é eleito. Por quê? Porque a lógica da missão extremamente nobre do juiz, que é ser um árbitro do jogo, exige independência que decorre, que se alimenta da imparcialidade. E o concurso público ele tem a virtude de comunicar essas características ao juiz. Veja o caso americano. Nos Estados Unidos é difundida a eleição de juiz estadual nos Estados Unidos. Sabe o que isso significa? Que juiz estadual nos Estados Unidos tem que fazer campanha para ser juiz. Para fazer campanha ele precisa de uma coisa bastante debatida no nosso país. Financiamento. Sabe qual é a consequência disso? Não é raro nos Estados Unidos um juiz estadual ser dado por um pedido ou suspeito para um grado caso. Por quê? Porque envolva o financiador de campanha do juiz. Eu não quero isso para o nosso juiz. O juiz federal americano está isento disso. Ele é escolhido pelo presidente e aprovado pelo Senado. E tem lógica isso. A consequência é que o nosso juiz é, no melhor sentido da palavra um agente escolhido um agente de poder escolhido não por um meio democrático o voto mas sim por um meio aristocrático o concurso. O que é extraordinário é muito bom agora traz limites no desempenho do poder. Eu digo que essas três doutrinas jeito alternativo jeito achado na rua neoconstitucionalismo são individualistas por quê? Porque privilegiam a solução caso a caso. A lei não é assim. A lei é geral abstrata igual para todos. São individualistas jeito alternativo direito já na rua neoconstitucionalismo por quê? Porque privilegiam a solução de cada caso ao juízo particular de um juiz. Ah, mas podem acontecer decisões coletivas. Olha, pior ainda são potencialmente mais dramáticas no contexto que eu quero desenvolver. Tanto decisão judicial individual quanto decisão judicial coletiva podem conforme a situação tiver a ver com alcançar um direito por exemplo direito a um medicamento tanto decisões judiciais individuais como coletivas podem implicar um severo desarranjo orçamentário. claro, as decisões coletivas na CSEARA podem implicar um desarranjo ainda mais severo. Ora, intermitam o juízo há nisso uma usurpação daquela que talvez seja a competência mais elementar dos parlamentos. Competência de raiz dos parlamentos. A definição de receitas e gastos, ou seja, o juízo orçamentário. Esse é o maior poder dos parlamentos e é o que está na base, não é à toa, está na base da história dos parlamentos. e o parlamento ciente e cioso disso, ele tem um domínio extremo sobre o governo. Eu digo que direito alternativo, direito achado na rua e neoconsolismo são doutrinas subjetivas porque trazem como as solução algo decorrente da compreensão pessoal do julgador, não uma norma impessoal. A lei não é assim. A lei não é subjetiva, não é dirigida ao determinado sujeito, não. Ela é geral, abstrata, essa é uma das grandes virtudes da lei, essa é uma grande virtude do resultado do trabalho de vossas excelências. de vossas excelências. Agora, há uma falácia terrível no pressuposto das doutrinas que resultam no ativismo judicial. Certamente, quem acompanha esse debate já escutou isso. Falácia terrível, juízes errariam menos que legisladores. Certamente, alguns dos senhores escutaram essa história. Esse é um pressuposto às vezes explícito, às vezes implícito nessas doutrinas. Me desculpe, mas esse é um pressuposto absolutamente falacioso. Basta lembrar, e eu vou dar um exemplo extremo, basta lembrar que a segregação racial nos Estados Unidos decorreu de uma decisão da Suprema Corte americana. A decisão vai ser tomada em 1894, de certa maneira traindo, de certa maneira colocando em quase desuso as conquistas decorrentes das reformas funcionais de Abraham Lincoln. Mas, digo mais, a superação da segregação racial dos Estados Unidos, ao contrário do que usualmente se pensa, não decorreu do famoso caso Brown versus Morgan Fletcher, em 1954, quando a Suprema Corte supera a decisão do caso Pless, em 1894, que estabeleceu segregação. Não foi daí que decorreu a superação da segregação. Não foi daí. Foi do Civil Rights Act 10 anos 10 anos após, 1964. Ou seja, a superação da segregação racial dos Estados Unidos veio muito mais uma decisão do Congresso americano, com a sanção do presidente Lino Johnson, do que da decisão do caso Brown versus Board of Education. Isso, inclusive, livro de história, cinema, retrata isso. Igual depois do caso Brown, houve muita convulsão, que só foi superada pelo Civil Rights Act, que aí sim liquida no direito e na realidade prática com a segregação racial. Bom, eu vou me preparar para a conclusão. E, já que eu citei os Estados Unidos, eu vou citar um dos grandes juristas da academia americana no momento, que é o Jermin Oldham, que propõe dois critérios para comparar parlamentos e tribunais. Vamos ver o que a gente trabalha melhor. Parlamentos ou tribunais. Então, talvez assim, vamos colocar de outra maneira, quem tem chance de chegar a soluções melhores, os parlamentos ou os tribunais? O Aldo propõe dois critérios para avaliar isso. O procedimento que cumprem, que observam, cumprem tribunais e parlamentos, ou os resultados a que chegam tribunais e parlamentos. Eu não vou ser minucioso aqui, eu vou direto à conclusão. A conclusão do Aldo não é assim. Olha, resultados a que chegam tribunais e parlamentos. Ele faz toda uma narrativa histórica para mostrar que parlamentos e tribunais acertam e erram por igual. E é natural que seja assim. Tanto parlamentos como tribunais são compostos pessoas. E as pessoas estão sujeitas às mesmas virtudes, aos mesmos vícios. Erram e acertam por igual. Agora, o outro critério de comparação que ele faz é o procedimento que observam, que cumprem tribunais e parlamentos. E aí, na verdade, nessa lógica de procedimento cumprido, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, uma audiência pública. é aqui que está talvez o maior ponto da legitimação da decisão parlamentar. O procedimento que é cumprido pelos nossos representantes. Ouvir a sociedade, por exemplo, sair de uma audiência pública, toda a complexidade regimental que é observada em uma comissão para votar, plenária para votar, a lógica de emenda, a lógica de debate, a lógica de votação. Aí diz o óbvio, legitimidade é um conceito comparativo. Na comparação, no procedimento levado a efeito por parlamentos e tribunais, a comparação é absolutamente favorável aos parlamentos. Por quê? Pela conexão com a comunidade, seja a origem das coisas na eleição, seja no dia a dia de vossas excelências. Tanto isso é verdade que quando tribunais querem tomar decisões ativistas, tentam mimetizar o que se faz no parlamento. Por exemplo, audiências públicas. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao levar efeito uma audiência pública, aporta o regimento da Câmara e o regimento do Senado. Por quê? Porque é aqui que está a expertise de como se conectar com a comunidade. Então, a moral da história é a seguinte, as maiores elucubrações do ponto de vista do procedimento cumprido, que é a base da legitimação e a legitimação é um conceito comparativo para o parlamento sempre e os tribunais. Essa tese não é minha, é do Jericho Waller. Para usar as expressões dele próprio, a comparação pelos resultados é inconclusiva. Por quê? Porque juízes e legisladores são pessoas e por isso mesmo acertam e erram por igual. Agora, quando a comparação é pelos procedimentos, a comparação coloca os parlamentos em larga vantagem. Por quê? Porque a legitimidade, que é um conceito comparativo, sempre será maior em colegiado cujos membros são eleitos pela sociedade e, subsequentemente à eleição, vivem em conexão com a sociedade. Até porque é pressuposto para uma eventual reeleição quatro anos depois. Agora, eu gostaria de voltar a uma frase que o professor Lival estressou bastante conosco. Aquela velha frase que boa parte dos alunos e dos estudantes de direito consideram a verdade. A conção é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Na verdade, é uma frase que vem da Suprema Corte americana, da doutrina americana, da justiça da Suprema Corte americana. A conção americana é aquilo que a Suprema Corte americana diz que ela é. Foi assim que o professor Lival colocou, inclusive. Eu gostaria de lembrar um outro autor de língua inglesa, o Larry Graham, que no livro com título sugestivo, consomismo popular, já na conclusão do livro, ele diz o seguinte, devemos repudiar aqueles que dizem que a conção é das cortes e não nós, do povo. Ele usa uma expressão forte, repudiar. bom, eu vou partir para a conclusão, eu vou partir para a conclusão sendo leal ao tema da audiência pública, o tema que provocou esse nosso debate. Vocês vejam, vossas excelências vejam, por favor, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade do aborto do anencefalo e fez isso não na lógica de criar uma nova hipótese de aborto. Não estou falando aqui não o que eu penso, estou falando aqui a lógica da decisão. A lógica da decisão foi não se estar aqui a criar uma nova lógica de, uma nova hipótese de aborto. O que está se fazendo aqui é reconhecer que não há possibilidade de vida e, portanto, não há um juízo de reprovação a gerar uma culpabilidade. Algo por aí. Muito bem, vamos até admitir que talvez, e eu não quero entrar aqui nessas discussões, que há possibilidade do argumento do que toca na cefalina. Será que isso vale para o feto portador de microcefalina? vejam, a anencefalia é uma má formação dita como causadora de uma vida não viável. Eu sei que isso é polêmico e sei que isso não é exato, mas eu não quero discutir esse ponto. Há registros de anencefalos que nascem e sobrevivem há alguns meses, porque, e aí me permitem o juízo, vai sim, fazendo o juízo. isso coloca em xeque, para não dizer xeque mate, o próprio pressuposto do Supremo Federal Federal. Mas tudo bem, vamos colocar de lado isso. E o corpo do bebê portador de microcefalia? Não é inviável. Talvez até não tenha uma vida extrauterina muito longa, mas ele terá alguma vida extrauterina. e alguns têm uma muito longa, de anos. Como é que vai criar aqui uma hipótese de aborto nova? Essa seria nova. Não tem como dizer que é vida não viável. Está tramitando algo assim no Supremo Tribunal Federal. É ativismo. um ativismo acerca de uma hipótese nova de direito. Agora, veja um outro caso que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Eu diria tão delicado quanto este primeiro que eu mencionei. em algum momento o plenário da URT vai decidir sobre a possibilidade ou não de aborto até a 12ª semana. Que é mais ou menos um ponto de partida da jurisprudência americana sobre o assunto. Por que até a 12ª semana? Por que não só até a 10ª ou até a 14ª? Se fosse uma escolha possível, é uma escolha que não deveria ser do Tribunal, mas do Parlamento. Começa por aí. E segundo, o pressuposto do marco temporal que é cravado 10ª ou 15ª semana me perdoe, mas é um tanto quanto subjetivo. Antes se fala de embrião, depois se fala de feto. Quem já viu o acompanhamento de uma gestação desde o início, quando é que surge o coração batendo? com coluna vertebral, etc. Um embrião de milímetros. Assim, se é para fazer um juízo de decisão sobre esse assunto, que é, sobretudo, um juízo moral, é um juízo que deve ser feito aqui, não numa corte. Por quê? Porque é aqui que se reflete a sociedade com todas as suas virtudes e com todas as suas dificuldades. O parlamento tem essa belíssima riqueza. Ele é um espelho da sociedade. E me perdoe, quem não entende isso não entendeu que é democracia. O parlamento tem que ser amado, tem que ser respeitado com todas as suas complexidades, que são as complexidades da própria sociedade. Ou a pessoa entende isso e respeita isso, ou então a pessoa não entendeu que é democracia. Então, e aqui a minha conclusão, e como cidadão extremamente honrado de falar a parlamentares do seu país, me permitam os senhores parlamentares, senhoras parlamentares, me permitam sejam, me permitam fazer essa colocação, sejam extremamente ciosos das competências de vossas excelências, que são competências e última análise do próprio povo, nunca das corpos. Senhor presidente, deputado Evandro Bussi, uma satisfação imensa ter a oportunidade de estar aqui com a vossa audiência, com o senhor Lival, com os demais parlamentares, membros dessa sessão, e fico absolutamente à disposição dos debates que terem necessários de ser conhecido. Muito obrigado. 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 eu queria agradecer as palavras e também com erudição e simplicidade do professor José Levi Mello do Amaral Júnior, que muito contribuem ao lado do senhor Lival da Silva Ramos, para a organização das ideias e os debates dessa comissão. Antes de passar a palavra aos inscritos, registrando aqui a sua presença desde já e concedendo a palavra nesse momento, o nosso relator, deputado Jorge Dadeu Bundani. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui aos dois palestrantes. Eu queria permitir, se o presidente permitisse, tem já alguns deputados inscritos. Eu me atrasei por conta de uma audiência já marcada e eu estava acompanhando o vice-governador de São Paulo e o ministro também dos transportes. Então, deixaria os deputados iniciarem a pauta de perguntas, e ficaria para o final. Sem dúvida, senhor relator, por isso, passo já nesse momento a palavra ao deputado Jorge Silva, que, além de tudo, é o primeiro subscritor da proposta de emenda à hora que levá-la à comissão. Senhor presidente, novos colegas, quero saudar os nossos palestrantes, saudar o professor José Levy de Mérida Amarajú, pela bela palestra, também cumprimentá-lo pelo momento que exerceu os funcionários ministros da justiça interinamente, pela maneira que nos recebeu naquela casa, sendo muito elegante e exolutiva. Saudar o professor Elisalda Silva Ramos pela bela palestra também aqui proferida. Esta é a primeira audiência pública uma matéria extremamente complexa. Eu entendo que o deputado João Campos e o deputado Jorge Tadeu Mudala foram extremamente felizes de trazer dois palestrantes que puderam vamos dizer assim, abrir os olhos dessa casa em relação ao ativismo judicial. principalmente nesse momento, no momento em que o parlamento encontra-se numa situação difícil, de certa deslegitimação, nós temos a oportunidade de ouvir falas tão claras da importância do parlamento, do ativismo judicial dentro do Estado democrático de direito, entendo eu que esta comissão passa a ter terá um bom direcionamento diante da palestra de vossa senhoria. O professor Erival fez algumas usadas e algumas metáforas em relação à interpretação da lei pelo judiciário, vamos dizer assim. E quando o senhor fez essa usa dessa metáfora, o senhor fez uma comparação em relação a doido fumar escrito dentro do elevador e a pessoa está adentrando o elevador com um arvário. Eu gostaria que o senhor usando essa metáfora pudesse analisar o uso do proibido fumar e a pessoa está adentrando o elevador com o maço de cigarro na mão. Como interpretar a lei e a cabeça do judiciário nesse sentido se eu fizesse uma análise eu acho que seria interessante o uso dessa metáfora. Então parabéns presidente pela oportunidade da gente estar conduzindo desta comissão com certeza nós devemos estar usando dois aspectos que serão um em relação a técnica do prematuro em relação a extensão da licença maternitária para a criança prematura e também essa discussão extremamente difícil polêmica que é a questão do aborto até a décima comissão. Obrigado. já tem as suas palavras o deputado Jorge Silva e passo de exijar para as suas considerações e perguntas necessárias a palavra ao deputado Eduardo Fulho. Boa tarde senhor presidente os nossos convidados professor Gilval ao doutor José Felipe agradecer a presença dele vou até fazer uma confidência eu vim aqui não somente pelo tema que me acaba mas também pela admiração que eu tenho pelo professor Gilval e cheguei aqui e fiquei muito surpreso porque em pouco espaço de tempo aprendi bastante uma característica do parlamento que foi bem realçada aqui pelo doutor José Levy é que embora meu primeiro mandato embora a gente alguns debates aqui sejam bastante negativos e a sociedade tenda a achar que isso é uma regra mas nas comissões elas são muito ricas e ter oportunidade de ouvir os senhores realmente é um privilégio para mim e é uma pena que outros parlamentares não posso estar aqui agora então eu queria deixar esse registro eu sou muito sincero o professor Gilval me conhece eu não sou de ficar fazendo isso gratuitamente mas é bastante rico eu aprendi aqui em alguns minutos muito mais do que em muitos outros meses da minha vida e a ponto de que a abordagem dos senhores ela seria muito rica também em muitas outras condições de de momentos que o Brasil está passando e o parlamento encantuado no qual as vossas análises cabem perfeitamente mesmo para mim um engenheiro de primeiro mandato já tinha me atentado a isso mas sem o embasamento constitucional que os senhores me permitiram a partir de agora eu vou até sugerir que outras comissões os convidem porque esse pensamento e a abordagem que vocês fizeram não serve para outros nós que estamos passando nesse momento graves nós que estamos passando posso citar aqui reforma política posso citar outros no qual o ativismo nem sempre mal intencionado mas no sentido de achar que vai resolver por vias não insoníveis democráticas que é o representante que somos o parlamento que é o representante legitimamente constituído do povo brasileiro ou nas democracias que é aqui que tem que ser aperfeiçoado e não buscarmos atalhos no caso dessa comissão ela serve para nós também o abordagem do senhor serve também para nós numa maneira de reflexão e é uma pena que a gente não consiga que esse seria o nosso papel é uma crítica que eu tenho ao nosso papel que é o papel do agente político ele é um tradutor teria que ser um tradutor dos caminhos para uma linguagem que a sociedade ou seja o seu patrão entenda esse seria o nosso papel fazer traduzir isso para a sociedade ou seja uma linguagem mais simples esse seria o nosso papel é difícil fazer isso a família não tem colaborado ela também teria um papel importante fazer tradução mas a gente percebe também uma necessidade de ativismo também da mídia que distorce às vezes uma discussão que ela é uma discussão técnica e não esclarece a sociedade para que ela possa tomar suas decisões e para finalizar toda essa crítica que tem ao parlamento sempre esquecemos que toda pessoa que aqui está teve voto ou seja ela representa alguém e o simplismo de substituir essas pessoas substituir a representatividade na verdade não será não o problema será substituído por um outro igual a ele porque na verdade a essência está no que pensa a sociedade então agradeço muito aos nossos convidados e espero que isso possa contribuir para que a gente possa evoluir nesse tema muito obrigado agradecemos as palavras do deputado Eduardo Cury ratificando aqui a sempre sinceridade e autenticidade de suas palavras seus comportamentos além de uma marianesa de trato rara nos dias de hoje passo desde já para suas contribuições perguntas o deputado Flavio que faz o registro é um dos vice-presidentes dessa comissão obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde aos nossos nobres convidados eu peço perdão por não ter estado no início da fala do professor Lival mas eu estava lá no plenário passei por aqui infelizmente não fui informado até mesmo pela minha própria assessoria foi uma falha de que já havia começado eu imaginei que ainda ia demorar um pouco mais então por esse motivo eu não tive a honra de ouvi-lo e ouvi o final da fala do senhor José Lili mas peço então desculpa a comissão e também aos senhores por não ter conseguido estar no início e queria muito ter estado aqui no início essa pra mim é a comissão mais importante do momento nessa casa para as defesas que me dispus a fazer quando vim para essa casa também como deputado de primeiro mandato essa é a comissão mais importante então queria ter estado aqui desde o início eu quero partir daquilo que o senhor José Levi nos trouxe Levi mesmo é que aqui está dando um brilho eu não estou conseguindo ler direito perdão esse José Levi no finalzinho a vossa senhoria dizia de uma uma fala se não me falo a memória de um escritor dizia devemos repudiar aqueles que dizem que a constituição é dos tribunais e não do povo foi isso mesmo exatamente é o que nós estamos vivendo hoje no país infelizmente nós estamos estamos vendo um um STF extremamente ideologizado nas suas posturas especialmente nessas temáticas voltadas para as questões morais e princípios e isso tem nos preocupado muito dentro desse parlamento porque aqui realmente são aqueles que representam o povo aqueles que tiveram voto e tem a legitimidade para debater essas questões especialmente as questões morais não só mas essas questões morais que afetam diretamente a vida da maioria da população brasileira e que tem um alinhamento muito claro isso são números do IBGE que 80% da população brasileira pelo menos se declara cristã estamos falando de 150 milhões de pessoas no nosso país não é justo que 11 senhores togados queiram definir o que será a realidade moral do país a partir de alinhamentos ideológicos que alguns deles deixam muito claro especialmente o senhor ministro Barroso nas últimas ações desde o final do ano passado para cá estamos vendo deveria se colocar inclusive impedido de estar tratando alguns desses temas especialmente pela sua ação precedente ligadas a esses temas e isso tem nos preocupado muito por isso essa comissão está colocada há bom tempo ainda que no meio de uma turbulência muito grande no nosso país mas creio que essa comissão e muito bem conduzida pelo nosso presidente e todos os parlamentares que se dispuseram a estar nessa comissão nós vamos chegar a um bom termo com esse relatório para que possamos nos posicionar de forma enfática e concreta como representantes do povo com a legitimidade que o meu querido amigo e também conterrâneo de São Paulo e também de São José dos Campos o deputado Eduardo Cury colocava a legitimidade que nós temos para tratar especialmente essa temática dentro dessa casa então quero agradecer a contribuição de vossas senhorias e dizer que realmente nos honra muito ter os senhores com um alto gabarito de conhecimento nos ajudando também para formatarmos ainda mais a nossa defesa a defesa da vida a defesa dos valores e dos princípios do nosso país por isso muito obrigado senhores muito obrigado senhor presidente eu agradeço a luz da intervenção deputado Flavinho e passo a desejar a palavra ao deputado Eros Biondini senhor presidente e deputado Ivandro Luce caro professor Erival senhor José Levi que compõe essa mesa nosso nobre relator colegas deputados deputadas boa tarde a todos me sinto também honrado não apenas de fazer parte dessa importante comissão como também de poder hoje acompanhar a primeira audiência pública que assim como já foi dito por alguns daqueles que me antecederam já nos enriquecem de sobremaneira então esta comissão sem dúvida nenhuma ela tem um olhar não só daqueles que fazem parte dela mas tem um olhar de todo o conjunto da Câmara dos Deputados os 513 deputados e também é acompanhada com toda certeza por diversos outros segmentos instituições setores da nossa sociedade das palavras que aqui pude ouvir também concorrendo com outras comissões e audiências eu me recordei de duas de duas situações pelas quais eu já passei e que as palavras principalmente do senhor José Levi que também foi quem tive a oportunidade de ouvir me recordaram em torno do segundo mandato e vim pra cá também exclusivamente indicado por segmentos que defendem a vida que defendem os princípios e valores a família mas aqui nosso horizonte se abre obviamente porque nós que nos tornamos agentes na busca do bem comum ou seja desladores para produzirmos leis que atendam ou que alcancem o maior número de pessoas e cidadãos no nosso país quando o deputado estadual na primeira vez que fui representante do nosso povo por conselho do professor Antônio Anastasia o senador Anastasia eu me me matriculei no curso de poder legislativo pela PUC Minas uma parceria da escola legislativa então tive a honra que o professor Antônio Anastasia também fosse meu orientador na tese então de especialização de término de conclusão da pós-graduação e a minha tese defendeu justamente um ponto que o doutor José Levi aborda que é a legitimidade do nosso mandato ela ela depende muito da participação das pessoas durante a elaboração e tramitação dos projetos de lei que circulam em uma casa legislativa e naquele estudo que nós fizemos na 16ª Legislatura Assembleia de Minas nós chegamos realmente a essa conclusão os projetos de lei que foram submetidos a audiências públicas durante sua elaboração ou tramitação e ou tramitação eles se tornaram mais aplicáveis as leis se tornaram mais aplicáveis do que aqueles que não foram submetidos por exemplo a lei do Pitbull na época ela não se tornou aplicável porque aqueles que seriam os agentes executores não foram sequer consultados em audiências públicas então pegamos um ponto que eu acredito que engrandece esse instrumento que é a audiência pública a outra contribuição que eu gostaria de dar é enquanto médico veterinário formado na UFMG na Universidade Federal de Minas Gerais filho também professor João Bialdini foi meu professor e me dedicando a reprodução equina quando em treinamento de transferência de Ibreão equino aquele que me orientava que já tinha sido também orientado pelo meu pai e que veio do Estado do Espírito Santo de Minas Gerais para me acompanhar num determinado momento nós nos deparamos com uma uma dúvida as as éguas desculpe estou querendo dizer as éguas que eram as receptoras que recebiam os embriões das doadoras não estavam segurando os embriões não estavam perdendo os embriões e todo o procedimento aparentemente estava sendo feito de forma correta e aí então veio esse médico veterinário que havia me orientado vou chegar num ponto que eu acredito que também vai ter consonância com aquilo que foi dito passamos dois dias ali haviam vários procedimentos de transplante de embrião e a coleta de embrião estava muito positiva de cada dez lavados que chamam de oito embriões nós coletávamos transferíamos e aqueles que já estávamos fazendo o ultrassom para ver se tinha afixado na parede uterina praticamente todos não tinham êxito e naquele dia acompanhando ele percebeu algo que para ele e para que a maioria dos outros dos outros eternais era novidade na placa de pedra onde colocávamos então o embrião para lavá-lo e prepará-lo para envasá-lo e transferir-lo houve uma alteração na temperatura daquela lupa com microscópio de manipulação e depois de muita observação aquele veterinário um dos mais experientes do Brasil disse nós ainda não tínhamos um debate com algo assim os embriões aqui a única coisa que ele viu de anormal eles migram do centro da placa para a periferia da placa isso com sete a nove dias de vida sete a nove dias é o tempo que nós coletamos o embrião no caso da ele seus embriões estão migrando eles rolavam assim aquela cabecinha de alfinete rolava do centro para a periferia da placa então ele foi depois colocou o termômetro mais preciso e percebeu que a temperatura estava elevada mostrando assim não só não só a desde a origem da concepção a busca pela sobrevivência de qualquer ser vivo mas mostrando também que nós podemos nos deparar com novidades e ao mesmo tempo nós temos nossos conceitos mudados como o doutor José Levy disse décima segunda semana ou décima semana ou décima quarta semana naquela ocasião ali era o sétimo ou nono dia isso é mais para dar uma colaborada aqui com um pouco de experiência que tem de vida e ao mesmo tempo parabenizar todos parabenizar aqueles que vem nos engrandecer nos enriquecer com suas palestras tenho certeza que ao final teremos um bom relatório porque tudo será muito elucidativo então muito obrigado pela oportunidade de estar nessa audiência nesse dia tão importante obrigado o novo deputado Eros Biondini pelas suas palavras e nós estamos com a lista aberta para inscrições os deputados que ainda quiserem fazer a sua inscrição ou complementar alguma alguma fala para passarmos então para os nossos expositores visto que o relator não se encontra no momento aguardamos o retorno do relator então para ele fazer os seus apontamentos não tendo então outros oradores inscritos eu vou passar a palavra então para os nossos expositores mais uma vez para que possam então fazer aí as suas considerações a partir daquilo que chegou através da fala dos deputados os questionamentos e assim como acharem que eu bem fazer então passo para atrasar um pouquinho então passo a palavra já ao professor Elival muito obrigado muito obrigado muito obrigado deputado o Flavinho que assumiu a presidência aqui nesta comissão agradeço aos seus deputados deputados Jorge Silva deputado Eduardo Cury que registrou mais registro aqui pelas palavras amáveis meu respeito deputado Helio Miondini que falou ainda pouco preocupando inicialmente aqui com uma questão que foi trazida do deputado do deputado Jorge Silva eu faço aquela metáfora mas tem outras metáforas para ilustrar o que nós queremos dizer seria a mesma hipótese aqui no judicial vejam só há uma norma que diz é proibido fumar então ela tem um texto ele pode comportar algumas interpretações você pode por exemplo estender isso com razoabilidade ao cortar cigarro aceso isso que eu quis dizer porque eu tenho ali a mesma finalidade a finalidade da norma é proteger a saúde de quem está naquele ambiente fechado com elevador com pouca circulação de ar e não se trata literalmente de fumar é claro que a interpretação literal nem sempre é melhor o judiciário o tempo todo aplica as técnicas que o direito coloca à sua disposição para alargar o texto para corrigi-lo para atualizá-lo muitas vezes atualizá-lo eu me lembro que mesmo antes do atual quadro-processo civil o quadro-processo se referia por exemplo às audiências um mecanismo que lembrava sempre o que se fazia na época era a datilografia de atas etc claro que se nós fossemos olhar a literalidade do texto não caberia o que se faz hoje com o computador que aquilo é registrado em meio digital o processo hoje aliás é basicamente eletrônico então até atualizações tecnológicas que são feitas por meio de interpretação agora não é possível extrair do texto mais o que ele comporta há um limite da textualidade que deve ser respeitado eu vou dar um exemplo claro aí no seu caso portar um maço de cigarro por exemplo evidentemente que aí eu estou fumando e nem a fumaça sai do cigarro ou está dentro do maço eu posso dizer assim bom mas quem está segurando o maço potencialmente é um fumante poderá em alguma situação agredir aqui o texto talvez um juiz ativista pense dessa forma e diz assim olha há um quase que um risco aqui de de violação a norma e eu vou considerar isso proibido também é isso que o aplicador de direito pode fazer mas em inúmeras situações concretas nós verificamos essa a questão do ativismo judicial diante de um texto que tem limites eu queria lembrar um caso que ocorreu e vem do Supremo Tribunal Federal porque o Supremo discutiu uma situação em que ele considerou depois do Congresso até alterou a legislação que os crimes hediondos deveria haver a progressão no governo da pena a lei dizia expressamente o contrário ao Supremo do Supremo do Supremo papel que lhe cabe acho até que julgou corretamente mas um juiz a credo resolveu resistir esse entendimento do Supremo também com legitimidade porque tinha sido a decisão adotada num caso concreto uma das corpos não era uma ação direta de constitucionalidade logo aqui não tinha eficácia certa ordem caberia eventualmente ao Senado da República editar uma resolução suspendendo a execução daquele dispositivo depois o Congresso alterou inclusive a norma permitindo a progressão como hoje vigora portanto aceitando o balizamento dado pelo Supremo entretanto naquela ocasião o Supremo houve uma proposta que teve a adesão de alguns dos ministros naquela corte e pretendia ler o inciso 10 do artigo 52 da Constituição como se ele dissesse algo que o Constituto conhece aqui de memória dizer que diz algo como quando o Supremo Tribunal Federal julgamento final decidir pela inconstitucionalidade de lei ou ato normativo caberá então ao Senado eventualmente editar uma resolução suspensiva da execução do ato impugnado e a proposta foi vamos ler isso como se dissesse caberá nesses casos ao Senado da República publicar a decisão para que ela passe então a ter efeitos gerais um dos ministros posso dizer meu amigo pessoal professor da minha faculdade também professor próprio ministro Eros Grau que hoje já está aposentado no Supremo ele num evento científico também em Portugal estava presente ele sustentou o seu ponto de vista e a certa altura isso é uma mutação constitucional professor mutação constitucional eu faço uma distinção teórica entre interpretação que é aplicar o texto e mutação constitucional que significa reescrever ele disse isso literalmente que significa reescrever o texto eu falei bom então eu sou de perdoa com a ousadia de quem foi inclusive seu aluno há algum tempo na faculdade o que o senhor está propondo é o que o senhor não pode fazer pelo menos não pode fazer naquela instância pode fazer em outra agora não é possível reescrever isso foi dito e assumido de público mas eu estou aqui propondo não foi aceito felizmente para me repito os ministros mas encontraram outra solução também criticável que eu não vou entrar nesse caso particularmente a proposta a mutação a tal mutação constitucional tem um sentido desoutrinário que significa alteração da constituição por meios informais por exemplo interpretando a constituição muda o seu sentido isto é lícito agora o que estava sendo proposto era uma mutação inconstitucional e isso ali em Portugal que são mais os portugueses mais chiosos do que nós nessas questões ficar indignados com isso como é que pode alguém então nós vivemos tempos complicados eu só queria concluir aqui agradecendo os demais deputados que disseram mas só terminar dizendo o seguinte eu entendo nós vivemos uma grave crise no país só que eu discordo daqueles que acham que a nossa crise é essencialmente econômica na verdade a nossa crise não é econômica nós temos todas as condições econômicas de um país do porto Brasil temos os maiores produtos internos do mundo é um país que tem um empreendedorismo quase que nato então nós temos de fato as micro e pequenas empresas que hoje tem sustentado boa parte dos empregados há menos desemprego até nesse setor então nós temos criatividade que é um dos ingredientes do empreendedorismo nós temos uma boa estrutura universitária dando suporte enfim programas de suporte a alunos que não possam custear uma universidade razoável enfim temos vários ingredientes que fazem parte riquezas naturais dispensa qualquer comentário não temos grandes questões climáticas nosso agronegócio é um sucesso internacional tudo isso mas entretanto vivemos uma crise já há algum tempo um tempo superior aquilo que você pode imaginar a nossa crise é essencialmente institucional nós temos instituições mal desenhadas a partir do nosso controle de constitucionalidade não vou aqui dissertar sobre isso que é mal desenhado em outras palavras a Constituição de 88 que é uma Constituição rica talvez a que tenha a maior participação democrática da história das nossas Constituições é uma Constituição gigante quanto aos fins entretanto infelizmente é anã quanto aos meios ela desenhou um Estado maravilhoso com justiça social direitos sociais liberdade etc mas os meios para se alcançar o Constituição infelizmente não foi feliz aqui nessa lei manteve o nosso processo legislativo basicamente anterior manteve o nosso controle de constitucionalidade e o desenho institucional do Supremo basicamente como era antes enfim essa é a raiz dos nossos maus nós inventamos no Brasil o governo que não governa porque é o governo sem maioria como é que pode funcionar um país inventamos então o parlamento que tem dificuldades deliberativas porque ele é fragmentado exageradamente e aí para coroar tudo isso um judiciário que faz o papel do governo e do parlamento às vezes o governo faz o papel do parlamento abusando do uso de medidas provisoras então é uma grande crise institucional todos os países passaram por problemas semelhantes aos nossos e como é que saíram desses problemas saíram exatamente procurando instituições adequadas e eu temo que o nosso foco essencialmente economicista possa nos afastar mais uma vez de uma grande oportunidade a crise na verdade é uma grande oportunidade nós devemos agradecer aos céus por essa oportunidade dentro de nós mas nós devemos aproveitá-la aproveitá-la criando as instituições do Brasil do século XXI é isso que nós estamos fazendo e isso acho que todos nós universidades sociedade civil e parlamento tem que dar as mãos para procurar as soluções brasileiras para os problemas brasileiros agradeço as considerações do professor Nival da Silva Ramos e desde já passo a palavra ao doutor José Levi Melo do Amaral Júlio eu queria retomar a palavra a pena para uma vez mais agradecer a comissão a oportunidade de participar da audiência pública fazê-la de maneira especial na figura do presidente deputado Evandro Rousse enfim permanecer à disposição eu acredito que não houve propriamente perguntas que me tenham subjigidas portanto se o presidente estiver de acordo eu limito a este agradecimento e sem prejuízo permanecer à disposição da comissão para eventuais novas colocações novos debates eu tive que me ausentar eu agradeço ao doutor José Levi tive que me ausentar brevemente pequenas por uma votação nominal no plenário mas eu gostaria de ouvi-los ainda que brevemente sobre alguns um ponto basicamente fundamental primeiro aqui me congratular com vossas senhorias sobretudo na clareza com que o tema do Estado de Direito e do Ativismo Judicial os temas do Estado de Direito e do Ativismo Judicial foram tratados ou seja apartando-se da sedução inicial que o discurso sobre eles traz para os elementos conexos à democracia o valor da representação política o valor do voto dos cidadãos e sem dúvida acompanhando aqui o professor Erival que há sistemas institucionais que são mais racionais mais sólidos que permitem uma melhor escolha melhor acompanhamento uma melhor fiscalização dos mandatos um dado sempre que me chama atenção é que por exemplo no Reino Unido não há conselho de ética no parlamento porque os conselhos de ética se dão pelos distritos eleitorais que tem uma média de aproximadamente 72 mil eleitores e que quando um deputado por algum momento de alguma forma pelo menos transpira algum tipo de desconfiança em geral o caminho não é outro senão da renúncia do mandato muitas vezes por questões que para nós até pareceriam que meras mas que um distrito eleitoral de 72 mil eleitores em média o parlamentar não consegue mais ir a um restaurante ao supermercado levar o filho na escola se permanece no mandato em dissonância moral por exemplo dos seus cidadãos por outro lado lá também o parlamentar consegue com muito mais facilidade explicar as suas motivações explicar as razões que o levam a tomar determinadas decisões mas ao lado desse processo da representação política e as suas consequências pelo Estado de Direito tão bem aqui demonstrado um ponto só eu gostaria de ouvi-los brevemente até porque sobretudo em relação ao professor Glival temos um limitador de tempo que é um voo que parte para São Paulo e que não esperará caso se atrase muitas vezes quando se fala de conflitos e dessas invasões que o poder judiciário tem feito em relação às prerrogativas constitucionais do poder legislativo alguns argumentam que se trata de um movimento mundial que esses conflitos existem em todo o mundo e que cada vez mais o poder judiciário tanto na Europa como até nos Estados Unidos da América estariam seguindo uma tendência quase que irreversível e comum pergunto a vossa senhoria caso queira complementar também o professor José Levy sei que poderá fazer um brilhantismo até que ponto essa afirmação é verdadeira até em que ponto movimentos como esse como já bem explanados aqui em que o Supremo Tribunal Federal o que se repete em tribunais e em magistrados individualizados desde a primeira instância até em que momento nós verificamos em outros em outros países do mundo em que nós temos de fato democracia e Estado de Direito isso para mim é um pressuposto até em que ponto nós temos uma invasão tão grave e tão grande das competências do poder legislativo como as que nós temos visto no Brasil Deputado Deputado Fernando Bucci primeiro agradecendo também as suas palavras e o privilégio de enfrentar esse tema claro que é um tema vasto fazendo um exercício de direito comparado para verificar o ativismo em outros países mas o que eu chamo a atenção frequentemente são invocadas experiências estrangeiras sem tomar o devido cuidado de comparar os sistemas existe uma metodologia própria de direito comparado nós comparamos entre iguais por exemplo existe uma grande divisão dos sistemas jurídicos contemporâneos hoje em dois grandes sistemas dos países ocidentais o sistema anglo-saxônico e o sistema de civil law o Brasil notoriamente é um filiado ao sistema da civil law e essencialmente eu diria quanto as fontes do direito é uma diferença grande no sistema de civil law a fonte essencial é a lei e a jurisprudência ela é flexibilizadora da lei apenas nós atuamos num cenário de muita legislação e a jurisprudência tem um papel de adaptar a legislação flexibilizá-la quando é possível o sistema de comor ao contrário nós teríamos menos legislação e a jurisprudência tem um papel constitutivo do direito em outras palavras é fonte do direito então falar em ativismo judicial dos Estados Unidos tem nada a ver com ativismo judicial do Brasil porque nos Estados Unidos o juiz então quando em questão da interrupção da gravidez se fala bom, nos Estados Unidos a Suprema Corte também decidiu que até a décima segunda semana poderia haver não tem isso no texto da Constituição de fato não há até porque a Constituição foi feita em 1787 não haveria como fazer isso tecnicamente mas nos Estados Unidos o judiciário tem esse papel normalmente de formador do direito tem uma outra realidade um outro sistema um outro modelo agora no continente europeu onde o sistema é de civil law semelhante ao nosso não se verifica nada nesta direção eu vou lembrar na Itália quando a Corte Constitucional italiana hoje seria o equivalente ao Supremo em matéria constitucional foi criada na década foi criada na Constituição atual de 1947 foi estruturada na década de 50 passou a atuar nesse momento portanto já há bastante tempo os seus primórdios essa corte exerceu um certo teve um certo fascínio ativista e por exemplo praticava decisões que a doutrina chamava de decisões manipulativas onde está dito o texto e nós vamos ler outra coisa quase que reescrevendo o texto como o ministro Jural tinha proposto mas isso foi abandonado completamente na Itália então ficou lá para os anos 70 parece que essa questão é uma questão quase que de adolescência institucional seja instituição nova recente mas nós temos um Supremo Federal que tem uma história centenária aliás acho que nós não devíamos abandonar isso eu proponho transformar o Supremo em uma corte constitucional mas mantendo o nome mantendo a sua tradição eu vou dar um exemplo aqui que mostra bem como o Supremo se perdeu no meio do caminho lá no começo do século passado havia uma discussão no Supremo porque a Constituição não previa mandado de segurança previa só o H-Corpus como garantia de direitos fundamentais e às vezes o H-Corpus não era satisfatório porque ele protege a liberdade de vivas e os outros direitos fundamentais então se criou a chamada teoria brasileira do H-Corpus como a primeira tentação ativista que nós tivemos naquela época então se diz o seguinte olha através do H-Corpus vamos usar isso para proteger qualquer situação começou protegendo direitos conectos quer dizer liberdade de expressão do pensamento liberdade de imprensa o jornalista tem que usar a liberdade de locomoção de alguma maneira a conexão mas passou depois a ser usado para a nomeação do funcionário público que tinha sido negado até o momento em que Pedro Lessa professor na minha faculdade notável jurista estabeleceu a diferença e falou o texto constitucional permite com boa vontade mostrando o histórico do instituto para cheguemos até direitos conectos mas não permite transformar o H-Corpus naquilo que nem de longe é nem parece ser então vamos dizer assim estancou essa tendência ativista teve um papel naquela época Pedro Lessa extremamente importante para a manutenção do Supremo nos seus trilhos isso tudo no Brasil veio razoavelmente até um certo momento claro houve o contrário o Supremo em algumas situações praticou o passivismo judicial que também não é algo positivo podia ser criticado por isso mas um tempo só esta parte exatamente por aquela circunstância já aqui destacada suplementou nesse desvio institucional que é ruim não apenas para o parlamento por isso que eu queria fazer questão de terminar frisando mas para o próprio Supremo que quando as instituições pretendem ser aquilo que elas não foram talhadas elas próprias se prejudicam o Supremo deixa de dar a sua melhor contribuição para se perder nos descaminhos de uma atividade que essencialmente é uma atividade política no sentido próprio até com a se verifica o linguajar a forma de expressar a tentativa de cooptação da opinião pública a favor da minha tese ou do adversário isso é próprio do tema da política juiz ouve muito e fala pouco ouve muito e fala pouco isso é juiz agora o parlamentar ao contrário tem que falar bastante ele tem que convencer as pessoas das suas teses tem que procurar apoio na mídia etc então nós estamos vendo escancada de nós o Supremo Tribunal federal está deixando de ser um tribunal realmente muito deve ser é talhado para ser e tem uma tradição de grande contribuição para o país que poderá ainda certamente ainda dará para se transformar em uma coisa que não é o seu perfil e nisso ele se prejudica imensamente ele passa a perder o respeito da pergunta porque se percebe que não há aplicação da constituição e sim a manipulação da constituição o que é algo realmente preocupante depois nós nos queixamos da falta de investimento do país imagina um investidor estrangeiro que queira colocar milhões de dólares no país quando não tem confiança que o principal tribunal não sabe o que ele fará amanhã porque esse é o problema do ativismo as decisões que hoje nos beneficiam podem nos prejudicar amanhã e não há critério o problema do direito é que o direito é uma técnica ele tem critérios para fazer as coisas quando o direito perde os seus critérios ou os aplicadores do direito não há mais segurança possível na sociedade daí a crise econômica é um passo muito breve porque nós não temos investimentos sem investimento não há crescimento esta é a questão real do país não é uma crise econômica porque nós somos incompetentes na economia mas é uma crise institucional que infelizmente e aí eu me coloco nessa posição de nós especialmente da área do direito engenheiros institucionais que somos não estamos sendo felizes nas nossas escolhas e temos uns calados diante de situações como essa vamos aliás procurar acusar a distorção a nosso favor por isso que eu citei no caso do nepotismo alguma coisa que falaria eu sou a favor da ideia do seu mérito mas a forma prejudica o mérito nós temos que aprender no Brasil a não ficar não podemos na área do direito direito constitucional e do direito em geral os meios são tão importantes ou mais às vezes do que os fins procedimento é fundamental senão nós vamos cair na barbárie fazer a justiça com as próprias mãos por que nós vamos julgar o casal Nardone a opinião pública faria o que? vamos ouvir a opinião pública pendura na praça da sede cabeça para baixo torturando antes se for possível esta é a opinião pública nós vamos ceder esse tipo de tentação ou praticar o devido processo legal ainda para réus que tem uma defesa extremamente complicada das desevidências esta questão nós queremos o que? um país democrático de alto nível de produção econômica justiça social direitos fundamentais ou queremos ficar patinando em questões básicas do domínio da institucionalidade é isso agradeço as palavras do professor Elivalda Silva Ramos nós temos perguntas de cidadãos especialmente do Nazareno Brasil Sem Aborto mas que infelizmente nós não poderemos fazê-las agora sob pena do nosso professor perder o seu voo por isso eu quero aqui antes de mais nada agradecer agora com a gentileza do professor Elival nós podemos responder por e-mail as perguntas e assim dando cabo aos frutos dessa audiência pública nós eu queria aqui de fato agradecer aos nossos dois palestrantes dois grandes expoentes do pensamento jurídico-concional que nos brindaram com conhecimentos como disse aqui o deputado Eduardo Cury de altíssimo nível de uma maneira sucinta equilibrada e extremamente clara para cada um de nós eu quero portanto nós como disse já desde o início não teremos deliberação sobre os requerimentos uma vez que sob a égita da ordem do dia no plenário que nos impede portanto de deliberar e mais desejar agradecer a presença dos senhores deputados e das senhoras deputadas que aqui por aqui passaram que aqui estão agradecer ao nosso autor da PEC que hoje se encontra sob deliberação nessa comissão e quero antes de mais nada encerrar essa sessão essa reunião ordinária convocando antes de mais nada a reunião para o próximo dia 17 de maio e que teremos conforme pauta aqui publicada pela Secretaria da Comissão teremos uma nova audiência pública e também deliberação sobre requerimentos que constam da pauta remanescente agradeço a presença de todos aos que nos assistem pela TV Câmara pelos nossos canais de internet pelas redes sociais declaro encerrada a presente reunião da PEC da PEC da PEC queira seja queira queira e queira para